Olá crianças, estamos aqui hoje no nosso cantinho de menino, um dia de brincar. Hoje a nossa brincadeira é derruba da rata, vocês já brincaram? É muito fácil e divertido, dá para chamar todo mundo, papai, mamãe, tio, irmão, quem está aí com você na sua cara, chama todo mundo, pega as patinhas e diz como é que a gente brinca, tia Leandro, explica aí para a gente. Olha só, a tia pegou papel e amassei, pode ser de revista, jornal, folha 4, qualquer papel que você tiver em casa, aí vocês vão amassar o papel e pegar uma fita, pode ser essa colorida, pode ser do nexo, tá bom? E enrolar para dar mais peso, tá bom? Para as nossas bolas. Aí, olha só, com a fita colorida é melhor porque dá para trabalhar as cores, olha só as cores que a tia fez, azul e vermelho, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira, a tia Yolanda ou a tia Leandro? Vamos ver, gente, bora lá! Eu acho que eu vou ganhar essa, porque eu sou boa de mira, eu vou aceitar todas as latas. Vamos lá! Vamos lá, tia Leandro, começa! Eu vou começar, eu vou escolher a bolinha azul. Ai, eu fiquei com a vermelha! Vou jogar bem forte, olha só, vamos ver se eu posso acertar. Uma, duas, duas e boas! Agora, minha vez, lá vai, força e... E se eu não tem um nenhum, a tia Leandro está na frente, está bom? Vamos lá, vamos lá! Vou conseguir, eu vou pegar o baixa aqui! Agora eu vou jogar a minha bolinha vermelha lá na queda de lápis. Vamos ver, torce aí, gente, para que a tia Yolanda acertar, derrubar duas latas. E aí, gente, eu vou conseguir! Agora sou eu, eu estou ganhando! Vamos lá! Vai errar, vai errar! Ah, ô! Tá erradinho! Agora vamos! Força, força, que eu vou derrubar esse ladinho aqui agora! Agora eu vou acertar! Ah! Vamos empatando o chameu, gente! Agora sou eu! Vamos lá! Torceda, vem o mini maternal lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma olhinha vermelha! Vamos ver se eu vou acertar! Eita, que ficou difícil agora! Olha como as latas estão longe! Tá difícil, gente! Mas vamos lá! Força, concentração e... Ai, não! Eu errei! Vai de lado! Minha do mini maternal lá, ó! Força, a energia positiva é com a Tia Leude! Nós vamos ganhar! Bora ver! Aê! Aê! Acertou mais uma! Vamos lá! Vamos lá! Que ainda dá pra recuperar ainda! Vamos ver! Deixa eu ver aqui! Qual latinho eu vou acertar! Eita! Sempre tem mais bom carinho! Agora é minha vez! Vou acertar! Um, dois, três e... Já! Já ganhou! Mas eu vou jogar minha outra bolinha! Vamos ver! Aê! Tá aí, gente! Um jogo divertido! Dá pra todo mundo brincar e se divertir muito! Espero que você faça na sua casa, tá bom? Beijinhos! Prepara que tá chegando o nosso dia! Não é, Tia Leude? Muito bem! Eu espero que vocês tenham gostado! E a mamãe vai tirar a foto de vocês fazendo essa atividade no cantinho de unido, tá bom? Beijos! Beijos! Vamos lá! Vamos lá! Que tem a nossa live pra gente comemorar! Não esqueça! Prepara o seu cantinho! Prepara tudo! Que nós vamos fazer a festa! Eu aqui, minha Tia Leude e você aí na sua casa! Tchau! Tchau! Tchau!